Assim, eu desisto de apurar em relação ao Atlético Paranaense, tá? Eu desisto. Porque o Atlético sempre vai surpreender a gente. Não tem jeito, rapaziada. O Atlético sempre vai dar um jeito de, no final das contas, surpreender a gente e anunciar um jogador que ninguém fazia ideia. O gigante do meu irmão, o Vene Casagrande. Pra mim, o melhor apurador do Brasil. Gigantesco, gigantesco, gigantesco. E eu queria começar esse vídeo antes de começar analisando a contratação do Vidal. Opinando sobre a contratação do Vidal, mostrando essa foto aqui. Oitavas de final de Copa do Mundo de 2014. Fernandinho e Arturo Vidal. Se você juntar nessa foto, você fala de Shakhtar, você fala de City, você fala de Barcelona, você fala de Bayern de Munique, você fala de Inter de Milão. E agora você fala de Clube Atlético Paranaense. Dois gigantes da história do futebol mundial, recentemente. São dois caras muito, 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 muito grandes. Muito, 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 muito expressivos. Que agora vão estar juntos vestindo a camisa do Atlético. Não é pouca coisa, rapaziada. Até hoje vocês fazem piada dos caras que vestiam a camisa do Atlético em 2013, 2000 e blá blá blá. Sabe? E agora você tem o Fernandinho e você tem o Vidal. O Atlético, ele vai estar pro mundo de uma maneira mais expressiva, além do Vitor Roque. Óbvio que é essa a revelação. É aquilo. Grandes jogadores sempre potencializam a camisa. E a camisa do Clube Atlético Paranaense vai ter o prazer de receber Arturo Vidal. O Vidal, ele não pode jogar nada. Pode ser reserva do Érica, pode ser reserva do Christian, pode ser reserva do Cittadinho. Mas daqui a 20 anos, vai se lembrar, Arturo Vidal jogou no Brasil pelo Clube Atlético Paranaense. E eu acho que isso não tem tamanho, tá? Eu acho que isso não tem tamanho. E vocês vão poder apostar em gol do Arturo Vidal na KTO. Lembrem-se sempre de usar o código 3 pontos pra me fortalecer e eu mostrar pro patrão que vale a pena patrocinar a gente. E óbvio, deixando like, comentando, você ajuda muito esse produtor de conteúdo independente aqui. Agora vamos começar a falar sobre o Vidal, né? Desde que a contratação, a notícia da contratação surgiu, o Vene chegou com a notícia em primeira mão, eu fui estudar o Vidal. Porque assim, o Vidal, beleza, era um jogador do Flamengo, tinha alguma noção, vejo alguns jogos do Flamengo. Mas eu queria entender, desde que o Vidal chegou, qual era a linha do tempo, o que tinha acontecido, por que o Vidal, ele entrou nessa rota de colisão com a torcida do Flamengo. E eu acho que existem três momentos do Vidal com a camisa do Flamengo. O primeiro, muito positivo, que foi logo quando ele chega, o time arranca principalmente depois da chegada do Urival também. O Vidal era uma peça bastante utilizada naquele momento. O Vidal vinha tendo minutos, seja com o time reserva, seja com o time titular. Foi peça importante na campanha do título da Libertadores, principalmente, mas no título da Copa do Brasil, jogando muitos jogos de campeonato brasileiro e jogando bem, sendo extremamente competitivo, um dos principais reservas daquele Flamengo. Então, esse recorte é muito positivo e eu acho que a gente vai acabar se apegando muito nele. Você tem o recorte Vitor Pereira, que foi o recorte onde o Vidal acabou entrando nessa rota de colisão. Chateado por não receber oportunidades, chateado pelo modo de trato do Vitor Pereira. E todo mundo sabe, no futebol brasileiro, a dificuldade de gestão de grupo que o Vitor Pereira tem. Aí teve problema em uma live com a torcida, ele meio que deixando entender que gostaria de voltar ao Colo-Colo, mas no final das contas não era nada disso. Tiveram alguns episódios também na hora de saudar a torcida. O time todo foi e o Vidal não foi, mas ele estava muito insatisfeito com o tratamento do Vitor. E teve esse momento final, que o Sampaoli chegou, se imaginou que o Vidal ia jogar pra caramba. O time estava se acertando, o Vidal tem partidas muito boas, inclusive com o Sampaoli, principalmente ali em números, mas não era aquele cara de tanta intensidade. Então assim, se a gente pegar o recorte de seis meses iniciais de Vidal no Flamengo, o Vidal é um grande reforço. O Vidal é um cara que chegou motivado, chegou competindo, chegou disputando cada bola, tem jogos muito bons, inclusive jogo contra o próprio Atlético. Se tu pegar o histórico de jogos do Vidal, alguns muito bons são contra o Atlético. O 5x0 ele joga muito bem, que o Matheus Felipe dá aquele show de horror. Aí você tem o jogo da Copa do Brasil, ele vai muito bem nos duelos com o Fernandinho. E eu acho o Vidal pior que o Fernandinho, tá? Eu só quero deixar isso claro pra vocês. Eu acho o Vidal pior que o Fernandinho. Mas assim, é um cara que teve momentos muito positivos. Porque a gente acaba só vendo a mídia falar, duvidar o mal, duvidar o mal, duvidar o mal. E não foi por aí. Já teve um recorte no futebol brasileiro que o Vidal foi muito bem. Agora vamos pra análise. O que você achou do Vidal? Que posição joga o Vidal? Como o Vidal pode contribuir pro Atlético? O Vidal é um meia, que joga mais pelo lado esquerdo. Ele tem uma capacidade de competir, de pressionar, de recuperar bolas, de leitura de espaço pra fazer antecipações quando o time adversário tá tocando bola. Fenomenal, fantástico. A capacidade competitiva do Vidal, acho que sempre foi o ponto forte dele. Sempre foi um jogador muito intenso. E eu acho que isso marcou o Vidal nos seus melhores momentos. Eu trabalhei com a Liga dos Campeões muito, muito, muito tempo. E o Vidal, que eu lembro assim, o melhor Vidal que eu lembro, era o Vidal do Bayern. E cara, era um leão em campo. E era o Vidal roubando, acelerando em Robben. O Vidal roubando, acelerando em Ribéry. O Vidal roubando, acelerando em Miller. Mas óbvio, você vai ficando mais velho, você vai perdendo esse poder de competitividade e essa intensidade. No futebol europeu. No futebol brasileiro, o Vidal dos seis meses iniciais dele no Flamengo, sobrava nesse quesito. Ganhava muitas disputas, era muito bom em antecipação, era muito bom na leitura da sequência da jogada. Como a jogada vai prosseguir pra ele se posicionar da melhor maneira possível. Isso não é qualquer jogador que consegue fazer. Isso não é qualquer jogador que consegue fazer. É um trabalho discreto, é um trabalho que não vai aparecer nas estatísticas, mas é o jogador inteligente. E há pouco tempo o próprio Fernandinho falou sobre o jogador inteligente. Há pouco tempo o Fernandinho falou do valor do jogador inteligente. Eu acho que o Vidal é muito esse cara. Mas ele não é só um cara que vai roubar bolas, vai pressionar alto, sabe? Ele é um cara que tem muita qualidade de passe. O Vidal, ele tem muita qualidade de passe. Se você pegar os últimos jogos, é difícil você achar um jogo que o Vidal tem menos de 85% de acerto de passe. Seja passes mais curtos. O Vidal tem um jogo dinâmico de toca-passa, toca-passa, toca-passa. Muito interessante. E o Vidal também tem uma bola longa buscando o lateral em amplitude. Ou buscando o atacante em profundidade, muito boa. Muito boa. Então, pra fazer se acelera e desacelera do jogo, a gente vai ter duas referências no futebol brasileiro, que acaba sendo o Fernandinho e acaba sendo o Vidal. Então, assim, por exemplo, o Vidal pra botar o Canóbio pra correr nas costas da defesa, sabe fazer isso? O Vidal pra botar o Vitor Roque pra correr e antecipar um zagueiro, sabe fazer isso? Sabe? Então, se tem a visão só do Vidal Brukutu, é longe disso, tá? É longe disso. E é um Vidal que em alguns momentos entra na área. É um Vidal que em alguns momentos aparece no setor ofensivo pra finalizar. Não é um Vidal que não contribui no sistema ofensivo. Muito pelo contrário. Tem gol do Flamengo, que é o Vidal entrando na área, infiltrando, tocando pra trás pro Pedro fazer o gol. Então, assim, é um cara que tenta participar de todas as fases do jogo. O jogo sem bola do Vidal, o jogo com bola do Vidal construindo e chegando no último terço. Eu acho que tem um fator muito importante, que é o seguinte. O Vidal, ele tem que querer. O jogo dele depende muito da vontade, do ímpeto, da entrega. Eu não tenho essa do Vidal tá mal fisicamente. O Vidal, ele caiu claramente depois dos episódios onde ele ficou descontente. Então, assim, é um desafio pro Atlético fazer o Vidal reencontrar a felicidade de jogar e a capacidade de jogar no Clube Atlético Paranaense. E, durante muito tempo, o Atlético foi considerado um clube que recuperava jogadores, né? Tentou recuperar a Valter, tentou recuperar a Jadson, tem outros, vários casos de histórico. Talvez seja o maior caso de jogador que o Atlético busque recuperar. Arturo Vidal, King Vidal. Um gigante na história do futebol. Um verdadeiro gigante. Poucos fizeram o que o Vidal fez com a seleção chilena. Poucos tiveram a carreira que o Vidal teve no futebol europeu. Então, assim, mais tarde a gente vai entrar em live e a gente vai falar melhor. Mas eu achei um grande reforço. E eu achei um grande reforço. Mas é isso. Todas as partes precisam contribuir pra gente ver um Vidal reencontrar. Mas, até agora, eu achei um grande reforço. E eu achei um grande reforço.